Sou professor Albi Barros Carlos, pós-graduado em gestão escolar e com doutorado em psicologia social pela Universidade Kennedy de Buenos Aires. Vou lançar esta obra intitulada A Manaus que eu vi e vivi, amanhã, sexta-feira, dia 10, às 17 horas, no espaço Francisco Antonácio, na Moção Coutinho 527. Essa obra, permeada de contos, de causos, da nossa Manaus da década de 1960, onde retrato aquela cidade brejeira, pacata, com pouco mais de 200 mil habitantes. Os fatos são reais, como diz o próprio livro, que eu vi e vivi. Então, eu deixo esta obra, para que os mais jovens saibam, conheço, como era a nossa Manaus na década de 1960, 1980. Aquela Manaus tranquila, aquela Manaus preguiçosa, onde todos se cumprimentavam, onde todos se conheciam. Então, talvez, esse saudosismo, foi o causador dessa obra ter surgido. Porque, eu lembrando das épocas áudias, na minha época da juventude, comecei a retratar os barzinhos de Manaus, os cinemas de Manaus, as praças, principalmente a Praça do Congresso, onde havia as paqueras, o vai e vem dos estudantes, o pinguim, enfim. Amanhã, então, eu quero convidar que todos se façam presente, quem puder, me prestigiar e partilhar comigo desta alegria, esta felicidade de nascer esta obra.